Beleza galera, tamo de volta com Total War 3 Kingdoms Vamos continuar aqui a nossa campanha, vamos continuar aqui o nosso domínio Do território enemigo E eu agora posso recrutar guerreiros de tigre mano, olha que interessante Posso recrutar flecha de fogo, guerreiros de tigre Será que eu deveria fazer isso antes de atacar o Hutugo, que é essa região aqui? Será que eu deveria atacar essa região aqui primeiro? Que tem essa fazenda aqui Eu acho que eu consigo dividir o meu exército, sendo muito sincerão aqui galera É o seguinte, eu vou mandar embora esses bodoqueiros aqui Vazem bodoqueiros, vazem bodoqueiros Galera, quem estiver chegando no vídeo e puder dar aquele like para fortalecer o nosso canal Eu agradeceria demais mano Demais, demais, demais senhores Demais Eu vou recrutar dois guerreiros nanã bem fraquinhos E vou deixar esses arremessadores de machado aqui com a gente E vou recrutar... Eu queria recrutar, sabe o que? Esses bodoqueiros com tigre Mas... Essas armas envenenadas aqui parecem ser muito boas Dessas víboras ocultas Mas eu não vou recrutar mais nada não Vamos passar o turno aqui antes de atacar Ou a gente ataca... Vamos atacar essa região aqui do... Do território inimigo aqui Vamos declarar guerra contra todo mundo Declarar guerra contra esse maluco aqui Ele tá em guerra com o Liu Yan Ele é amigo dos Vutugo Maluco Cala a boca Vou acabar contigo Vamos vir aqui negociar Tá na minha frente Tá na minha frente, ó Guerra Guerra contra ele Ele só tem um território Ele tá ferrado Ih, cadê o maluco aqui? Guerra também Desculpa aí, Vutugo Ele é amigo de alguém? Tomara que ele não seja amigo do Shamoke, cara O Shamoke é meu amigo Não é? Vambora GG É o seguinte Declarar guerra contra os dois É isso mesmo A gente faz isso mesmo A gente é mal A gente é da maldade aqui Vamos vir pra cá Olha como esse território é ruim, galera Olha como esse território é ruim de andar Aqui vai levar dois turnos Não Vai levar um só Próximo turno a gente toma esse lugar pra nós aqui Eu poderia, sinceramente, tomar essa província aqui nesse turno aqui Mas eu vou aguentar mais um pouco aqui Com esses soldados aqui que eu tô recrutando E vou invadir daqui a pouco Deixa eu ver se eu posso fazer acordo comercial com alguém Não posso Eu tô em guerra com eles dois aqui O Shamoke é meu amigo Shamoke Não me ataque, Shamoke Será que eu consigo fazer pacto de não agressão com o Shamoke? Ele é meu parceirão, cara Formar coalizão, Shamoke Contra... Pera aí Dá pra chamar ele pra fazer uma coalizão? Ah, não tem como Tá, o Mulu Mulu é o seguinte, Mulu Eu queria... Eu queria não ser atacado por você pelas costas, Mulu É... Sinceramente, Mulu Droga O Mulu tá fraco Ele tem só dois territórios Eu vou ter que destruir o Mulu, galera Eu vou ter lei de Jurom, Mulu e Shamoke do meu lado Eu já tenho o Doji Que é esse cara aqui Vambora Eu vou ter que destruir o Mulu Eu vou ter que destruir o Mulu Ah... Olha isso Inshal declarou guerra contra a gente Desgraçado Vamos ter que mandar um exército pra lá A gente vai ter que mandar um exército pra aquele lugar lá Ok, Inshal Tá, aqui é nosso Aqui é nosso Vitória incontestável Tem ninguém pra defender É nosso Ocupar GG Temos três territórios aqui agora É nosso Ah, não Tem mais um território inimigo aqui Tem um território aqui pra gente tomar também Beleza Um expand pra cá O outro expand pra lá Pô, esse cara tá puto de novo Porque ele quer uma posição melhor na corte Que cara chato, velho Pô, mas que cara irritante, né Não gosto muito desse cara Daqui a pouco eu vou dar um pé na bunda desse cara aqui, galera Eu tô pensando em dar um pé na bunda desse cara aqui É... Eu vou esperar um pouco, vai Eu vou esperar um pouco Antes de eu exilar ele Dar um pé na bunda dele Alguma coisa Esse cara aqui é o quê? Por que que eu tenho esse cara nível 1 aqui? O Un Lenuo O que que esse cara tá fazendo aqui? Tá, eu vou largar ele aqui Não vou mandar ele embora, não Ahm... Beleza, tomamos aqui É nosso Lady Jurong Ahm... Tem esse maluco aqui andando pra cá Vamos acabar com ele Terminar de acabar com esse clã aqui, né Morreu Ela deu uma encochada nele Ela deu uma encochada na popota dele ali Acabou com ele Ahm... Ah... Cara Não quero vocês vivos Não quero, mano Executa Executa Pronto, ganhei item Tchau Pronto Destruímos a facção Mira infalível Destruído os Yangfen Ganhamos a fidelidade dos Yangfen Olha isso Lanceiro de Azagaya Ahm... Posto tribal disponível como conselheiro Estamos ficando mais forte Ganhamos uma... Uma lança mais forte também Aqui os exércitos estão muito poderosos, né Deixa eu vir aqui no... No exército do Toji Que é o nosso general Ahm... Essa arma é muito boa Essa arma aqui Essa arma aqui é muito boa Vou equipar nele Pronto Uma lança boa nele Ahm... Cadê o Menho? Menho? Ahm... Ahm... Não sei se tem coisa boa pra equipar no Menho Vamos colocar em um cargo mais alto aqui Pera aí Esse cara tá comigo? Nossa, esse cara tá muito puto Eu vou colocar ele nesse cargo alto aqui Pra ver se melhora a puteza dele, né Melhorou, galera Wuxi e Sely Melhorou a puteza dele aqui Tá ok comigo agora Não tá puto comigo porque eu não coloquei ele num cargo bom Num cargo alto, né Ahm... Beleza Virei amigo de não sei quem Ele tá no conselho tribal Foi promovido Ahm... Eu acho que eu vou esperar mais um turno aqui Talvez eu recrute mais tropas O problema é o upkeep Eu tô com muita grana Mas eu não posso gastar Olha só Vamos dar upgrade nos territórios, então Eu queria dar upgrade na ordem pública Dos territórios Aqui eu vou perder comida Mas eu vou ganhar prestígio Ahm... Aqui... Ih, eu tenho risco de ser atacado agora, né Pelo Yinshangu Que é esse maluco aqui Ahm... Tá... Talvez eu reconvoque a comitiva Vamos fazer o seguinte A Lady Zuron tá muito forte aqui Lady Zuron, você tá forte Você tá muito poderosa Eu vou reconvocar a comitiva desse cara aqui Esse cara vai sair Pronto Lady Zuron ficou aqui Tranquila Tranquila forte Mulher empoderada Mulheres empoeiradas, né Ela volta Eu vou ter que construir alguma coisa Pra defender aquela região lá Acho que eu vou aumentar a renda de especiarias aqui Ahm... A renda de especiarias acho que é melhor Vou aumentar a renda de especiarias E depois eu reconvoco a comitiva do cara Aqui Pra defender essa região aqui Porque esse cara do Império Han vai atacar a gente Olha o tamanho do território dele Buxan, Tanzong, Guangyuu É grande o território Filho da mãe, cara Esse cara vai tentar atacar a gente Cadê o nosso exército preparado aqui? Eu não vou conseguir recrutar o que eu quero Talvez eu consiga, na moral Pera aí Vou recrutar mais uma unidade dessa víbora oculta aqui GG Pronto Próximo turno a gente ataca, hein Beleza GG Ahm... O cara tá pronto pro serviço Ahm... Já vamos... Reconvocar ele aqui Aqui é a cidade? Hum... Em rua? Não, pera aí Vou convocar ele aqui Acho que eu posso convocar qualquer um aqui Não precisa ser um muito forte, né? Putz, eu queria que fosse o Wei Yuan Que é o cara que eu reconvoquei Tá, vamos colocar um mais fraquinho aqui Esse aqui Pra ele poder cuidar dessa província aqui Ficamos sem grana, galera Mas é mais barato ter ele aqui Que é fraco Do que uma comitiva de um mais forte E o porto Pra quem não tá ligado Tem uma guarnição ainda Então a gente consegue defender de ataques Do Império Han Eu acho que a gente consegue O Império Han é poderoso Mas a gente consegue defender É... De ataques dele Ahm... Talvez eu... Depois de ter tomado tudo aqui Acho que eu vou embora agora Vai embora, Lady Zhuron Vai embora daqui Não tem o que fazer aqui, não Vamos se mover pra cá E vamos continuar Nossa campanha aqui Aqui já tá todo mundo Quase curado Vamos vir aqui Fazer um cerco Essa é a capital do cara, né? Ah, vitória acirrada Eu consigo ganhar isso aqui? Olha só Simbora Simbora, galera Ahm... Eu vou atacar por esse lado aqui Eu vou dividir minhas forças Eu vou mandar esse cara Que atacar com esse... Com esse grupo aqui Ahm... Deixa eu ver minhas unidades De víboras ocultas aqui Que eu não vi eles ainda, né? Eles tem escudo Lançam veneno Isso é bem interessante Eu gosto muito dessas unidades Que lançam veneno Ahm... Veneno ele deixa Pra quem não tá ligado, né? Pra quem nunca jogou Total War Ele enfraquece É... Ah... Os status dos inimigos Veneno ele serve pra isso Tem como única utilidade Enfraquecer os inimigos E você pra cá Eu vou dividir bonitinho aqui, galera Porque eu vou fazer um ataque Bem com o cuzão mesmo Eu vou meter elefante de um lado Eu vou meter elefante de um lado E vou atacar bem Correto aqui Nesse lado aqui Ahm... Projétil misto Sem ele... O que que isso faz? Essa unidade separa-se entre projétil Nas fileiras Ah... Isso aqui eu sei o que que é Isso aqui é pra se proteger Né? Do charge inimigo Separa em grupo Vambora Separa em grupo aqui também Vambora Ih, aqui vai ser muito mais fácil Dominar Nossa, mas que... Esse settlement é novo Eu nunca tinha visto um settlement Desse tipo aqui Ahm... Em total war É novo Esse settlement Vamos pra cá Vamos capturar Opa Corre pra cá Meio que... Meio que não tem muito o que fazer aqui Se a gente invadir isso aqui A gente ia tomar a sua O Doji consegue Com o elefantão dele Atacar Pro pessoal chegar Vamos lá Você vai chegar Vou dar o bramido Toma Volta Vem pra cá Vamos vir pra cá Atacar esses caras aqui Tá dando certo Elefante Elefante em lança Não dá certo Meu amigo Vem pra cá Sai daí Tá perdendo muita vida Caramba Tá perdendo muita vida Cara Elefante Versus lança Não dá certo Meu amigo Caramba Dá muito dano Ele dá muito dano Ele dá muito dano A elefantada É muito forte Vamos atirar veneno Nos caras lá atrás Ó O veneno fez efeito aqui Vamos atacar Vamos atacar esses bodoqueiros Eu caí no cavalo Não Tô no cavalo ainda Cadê os caras Aqui atrás Diminui a moral dos inimigos GG Vamos atacar esses caras aqui Que tão solo Vamos matar esses caras Olha a vida do Doge Como é que ficou Mano Por causa do Do charge Que a gente deu Foi bem louco Ataca aqui Ataca aqui Com o nosso veneninho Eu tô acertando Meus amigos Pelas posses Ou eu tô acertando Os inimigos Eu acho que eu tô acertando Meus amigos Pelas posses Não tô Deixa eu vir pra cá Aqui é nosso Ganhamos Agora é só vir pra cá Então vamos vir pra cá Todo mundo juntos A gente perdeu uma vida Meio desnecessária Eu boto todo mundo Pra lutar Agora que eu percebi Eu botei os lançadores De machado Todo mundo Esses caras vão atirar Ou não? Acho que eles atiram aqui Ataca aqui Tá dando certo Nossos aliados estão fugindo Por causa do choque Que demorou Aê Vitória Maluco Dominamos mais um settlement Olha a formação Dos caras aqui Como é que fica Um escudo Vou proteger na frente E eles atiram Esses caras são bons Pra ficar na frente Do exército também É nosso É nosso Aê Tomamos aqui Temos Temos Uma cidade Uma província Uma província Uma província completa Agora Eu vou manter Esse clube de lutadores Aqui Essas melhorias De comércio Aqui vão continuar Cara Esses prédios Que a gente tem Aqui são bons É como se a IA Tivesse aprendido A construir prédio De uns anos Pra cá Em Total War Posso estar errado Mas os prédios Estão Muito melhores Na minha opinião Não vou recrutar Mais nada Vamos vir aqui Pra cima Tomar o território Do cara Aqui Próximo turno Esse território É nosso E Ver se eu posso Recrutar mais unidades Pra esse Pra esse cara Aqui Pra eles Se defender Do cara Que vai vir Pra cima dele Que provavelmente Vai vir pra cima dele Tá Meio que não tem Esses lanceiros De azagai São bons Pra caramba Cara Mas eu tô Tô na dúvida Que se eu recruto Arqueiro de fogo Acho que arqueiro De fogo É muito melhor Ou veneno Cara Olha isso Tanto arqueiro De fogo Quanto os Os caras Do dardo De veneno São bons Tem lanceiro De escudo Guarda lanceiro De azagai Esses lanceiros São bons Meio que Todas essas unidades De azagai São bons Eles jogam Arma de projétil E são bons No melee Cara Um combate Bem foda Tribal Acho que eu vou Recrutar arqueiro De fogo Cara Um arqueiro Não vou recrutar Não Deixa pra lá No próximo turno Eu recruto Eu precisaria De coisas baratas Pra defender Esse lugar Porque a guarnição Do porto É forte Deixa eu ver Se eu posso Construir alguma coisa Aqui Aqui a ordem Pública Que tá ruim Aqui eu não sei o que fazer Tirar Isentar de imposto Não vai rolar Porque é de onde Vem a maior fonte De renda Tirar essa renda Oficina de artesanato Também não dá pra tirar Porque os caras São da indústria Aqui Ou eu posso Demolir isso aqui E fazer uma coisa De ordem Vamos fazer ordem Pública Aqui vai Demolir essa oficina De artesanato E fazer Ordem Pública Ou comércio Também tem isso Comércio é importante Vamos vir pra cá Com a Zoron Porque talvez O Mulu Mete o louco E ataque a gente Não sei Talvez a gente precise Subir aqui com ela Vamos passar Ok Meu poder Aumentou Construções Concluídas Conforme a gente Vai construindo Construções Com os personagens Ah Vidente Peraí Senhor das cavernas Isso é um cargo Importante Vidente é importante Também Galera Vidente Pra quem não Tá ligado Mais contentamento Pra todo mundo Dano de tigre Ordem pública Na facção inteira Contentamento Menos 3 De ordem pública Mais contentamento Mais 4 De ordem pública Lady Zoron Ela dá mais dano Pra tigre Putz Eu queria Eu tenho que colocar Alguém que vai dar mais Custo na rede Infiltrada De espiões Isso é ruim Eu quero Eu quero Eu quero ordem pública Pra todo mundo Vou colocar Esse cara aqui Como vidente É um bônus Muito melhor Ordem pública E quem eu vou colocar Como Senhor das cavernas Vou colocar O Eiwan Que Esse cara aqui Azuronga Eu não vou colocar Não Vai ser Aonde O lugar Que ele vai Ficar Aqui Espera aí Deixa eu pensar Aqui Dá pra colocar Dá pra apontar Como Como Rei da caverna Como Senhor da caverna Aqui Beleza Dá pra apontar Como Administrador Assim Beleza Renda de todas as fontes Vai você Pronto Coloquei GG 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 Tranquilão Nossa corte Tá ficando Bem poderosa O general Doze O pôr de nível Precipacácia Conhecimento Acho que Precipacácia É melhor Continuar pegando Precipacácia Com ele E Não sobrou Muita grana Cadê Nosso exército Aqui No cantão Aqui é tipo A grande Aqui é tipo A grande Muralha Do Game of Thrones Os caras estão No cantão Do mapa No cantão E eles recebem Recursos De vez em quando De sei lá De King's Landing Vamos recrutar Dois arqueiros De fogo aqui E deixar O porto O porto Ser protegido Por eu mesmo Eu mesmo Aqui está melhorando A ordem pública Agora Agora que a gente Colocou o cara Como Chefe Ele vai melhorar A ordem pública Acho que eu posso Mandar Azurong Para cá Eu posso mandar Azurong Para cá Esses rebeldes Nanã Eles dão problema É um povoado Pequeno e neutro Eu acho que eu posso Violar a fronteira Dos rebeldes E tomar Aqui Para mim Povoado rebelde Aqui Não tem problema Não Vou acabar Com eles No próximo turno Aqui Não tem muito O que fazer Aqui A gente tem Que ficar Safe Aqui Ou talvez Descer Aqui Será que Eu tenho Como Tem uma Estrada Aqui Como é que Eu desço Para cá Qual Que é o Jeito Mais rápido Deixa eu ver Maluco Maluco Eu estou em guerra Com esse cara Eu estou em guerra Com esse cara Tinha um exército Inimigo Bem aqui Cara A gente vai Entrar em guerra A gente vai A gente vai Brigar Nesse vídeo Aqui Deixa eu ver Não tem Ah Eu não sabia Mano Ah Jogo Tá de trollagem Comigo Cara Eu não sabia Que tinha um inimigo Aqui Eu não vou voltar Save não Aqui não tem Nem como chegar Olha É um território Tão ruim Que não tem como Andar direito Tá bom Eu vou Rezar Para conseguir Para não ser Atacado Por esse cara Aqui Quer dizer Eu vou rezar Para ele me atacar E não a minha cidade Se ele atacar A minha cidade Eu vou perder Essa cidade aqui Me atacou Me atacou Galera Ah O desgraçado Me atacou Derrota Corajosa Corajosa Dá para lutar Numa boa Numa boa Mesmo Numa boa Dá para lutar Cara Deixa eu ver o mapa Dá para lutar Eu não tenho medo Vambora Vou salvar aqui Para um card Da merda Né Se der merda A gente se ferrou Tá bom Seguinte galera Vamos vir Vem cá Para trás Um pouquinho Nossa Gelo Estudo de branco Incomoda Vem tudo Para cá É o seguinte Formação Bota os caras Na frente Aqui Para a gente Poder Atirar E dar dano Formação Pequena Por favor Assim é bem melhor Essa formação Aqui É Vamos ter que fazer Uma formação Aqui De dois em dois Aqui E vamos ter que Aguentar o charge Inimigo Vai ser uma luta Defensiva aqui Vamos ter que Deixar eles Virem para cima De nós Porque a gente Não tem muita escolha Os lançadores De machado Vão ficar na lateral Aqui Eu vou botar eles Para lançar machado E aguentar a porrada O primeiro Não é aguentar Primeiro charge Né Mas pelo menos Fazer alguma coisa É As nossas Matilhas de lobo Que são esses Lanceiros aqui Eu vou ter que Usar eles Com muita Sabedoria Aqui nos Flamps Sabedoria É uma coisa Que eu não sou Muito bom Não Deixa eu ver Aqui Cara Dá para ganhar Essa luta Aqui Não é impossível Não Elefante Aqui Você aqui Liderando As tropas E você Eu vou botar Para duelar Ah jogo Eu estou Afinado Papo Papo Eu estou Afinado Eu não Quero morrer Esses caras Aqui A gente Tira O modo Escaramuça Deles Para eles Não correrem No charge Vamos ficar Aqui Eu estou Estou com medo Eu estou Afinado Estou Afinado Eu vou Ficar Controlando O general Doji Com o elefantão Dele Para lá e Para cá Para ver se a gente Mata os caras Eu vou Vim para esse terreno Aqui Que é meio ruim Deles Andarem Aqui Ou eu deveria Ir mais Para trás Acho que eu deveria Fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Vamos vim cá Para trás Porque tem uma pedra Aqui E eles não podem Pegar a gente Na pedra Eu vou levar Em consideração Que a pedra Vai fazer Alguma coisa Para ajudar Beleza Cara Eu vou Tacar Muita flechada Nesses caras Tipo Muita flechada Oculto Oculto Tá todo mundo Oculto Aqui Do que esses caras Forem vir para cima Eu vou meter o elefante Em cima deles É o que eu vou fazer Vamos lá Mete tiro Veneno Mete veneno Dardo envenenado Diminui A evasão Dos caras Opa Eu vou vir para esse lado Aqui Na real não Vou vir para cá Com elefante Bramido Pronto Eu vou vir para cá Com elefante Para passar Eles não querem Duelar com a gente Bando de covarde Você vem para cá Ataque esses caras Aqui Tá dando certo Vem para cá Com elefante Nossa Que vantagem Absurda Ter um elefante Né Vamos caminhar Vamos caminhar para cá Vamos caminhar para cá Vai elefantada Vai elefantada Eu não sei imitar elefante Eu não sei imitar elefante Se alguém puder imitar elefante Escreve no chat aí Do vídeo Escreve nos comentários aí Que eu não sei imitar elefante Diminuir moral aqui de novo A mulher não quer duelar com a gente A mulher não quer duelar com a gente Tá dando certo aqui Maluco A nossa parede de veneno e de tiro de envenenar Davo envenenado Deu certo Jogo sujo velho Os inimigos claramente tinham vantagem sobre nós Mas a gente ganha deles Porque a gente tem uma facção Que tem unidades muito boas Esse veneno vai ser bom Contra facções do Império Han Que tem armadura Que tem defesa Olha aquilo Dardo envenenado Menos 50% de evasão Vou mandar meus machadeiros atrás aqui Vou atrás desses Bodoqueiros dos Zodíacos aqui Ou os bodoqueiros dos Zodíacos Vai elefante Corre elefante Tá muito cansado Tadinho Elefante cansa rápido né Elefante não Não é muito bom Pronto Pronto Ativei o Bramido Talvez eu consiga fugir Caramba Caramba Que dificuldade de atacar Tá todo mundo cansado Vai elefante Come o rabo deles Conseguimos Conseguimos Não tem muito o que pensar Aqui não Esse cara que tá tomando machadada Tá tomando Esse cara vai fugindo Não tem nem o que fazer aqui Maluco Ae acabou GG galera Nossa cara Elefantão hein GG Surra Vamos pegar reposição Que 13% de reposição é bom Aliança Hansui declarou guerra contra Dong Ming Barão pavoroso Chegar nível 5 com qualquer personagem O bárbaro pavoroso Barão Barão pavoroso Desenvolvimento Táticas de batalha GG É O Império Han tá se matando ali Junto com os civilizados ali Os civilizados de pele roda Rosada estão se matando Nós Nós bárbaros de pele De pele marrom Vamos Cuidar do que é nosso aqui Esse cara tá fugindo Eu vou acabar com ele Vitória acirrada Vamos fazer mais uma batalha Formaçãozinha aqui Seguinte cara Mesmo esquema O mesmo esquema de novo Os lançadores de machado Um vai ficar aqui O outro vai ficar aqui Eles tem formação Olha que legal Os lançadores de machado Eles tem formação de muralha de escudo Shield wall Beleza E eles tem círculo Pra bloqueio contra projétil E E outras paradas Isso é bom pra caramba Cara Eu não tava ligado Nessas habilidades deles Tá Então vocês ficam aqui Desse lado Vocês ficam aqui Lanceiros Eu vou usar vocês aqui no meio Dessa vez Lanceiros vão ficar aqui no meio Pra meter lança nos cara E porque eles aumentam a velocidade Do nosso exército Com essa habilidade de matilha de lobo Vem pra cá Usa aqui as habilidades aqui De Posicionamento melhor aqui Eles não vão vir pra cima Porque eles são covardes Vamos avançar aqui Pra cima deles Avançar pra cima deles Bonitinho Ih, eles estão tudo cansados Galera Tá tudo vermelho Tá vendo Eu Eu Tô tranquilo Eles são tudo vermelho Com a Com o negócio de Cansar Vamos lá Vamos formar aqui A luta vai ser no Rio Aqui, mano São Paulo Verso Rio de Janeiro Período colonial Quem estudou um pouquinho Do Brasil sabe Que os índios Do Rio de Janeiro De São Paulo Viviam dando flechado Um no outro Pelo Rio Ahn Eu Acho que eu vou vir pra cá Eu não queria Passar pelo Rio, tá Passar pelo Rio É burrice É Não é Não é inteligente Passar pelo Rio A mobilidade é ruim Os soldados Sem dificuldade A cavalaria Ela tem Um problema Pra passar pelo Rio Dá pra duelar? Não Ninguém quer duelar O Doji Acho que eu vou usar ele Mais safe Nessa batalha aqui Eu não quero que ele morra Ou tome dano Desnecessário Eu acho que eu vou vir pra cá Vamos rápido Vamos tomar as flechadas Na cara Mas a gente consegue Toma veneno Machadada Lança Eu vou ficar bem safe Aqui na moral Na real não Muralha de escudo Muralha de escudo Aqui Vou fazer Muralha de escudo Cara Que é o mais inteligente Vamos atacar Quem tiver Aqui no meio Bramido Vai embora geral Pronto Cadê o outro? Vem aqui Ataca esse maluco aqui Nossa mano Olha quanto tiro Olha quanta lança Nas costas do maluco Não sobra ninguém Vivo Vou atacar Todo mundo agora Eu nem precisei Usar o general Olha isso Olha isso Que exército Foda Que exército Foda O cara quer duelar Comigo Tá bom Vambora Vou acabar com ela Na real Não quero matar Os generais deles Antes da Da luta acabar Vai lá Usa o Celi Acaba com ela Dá dano nela Beleza Ganhamos aqui É nosso Território Avanço Avanço o exército Aqui Estão fugindo Vamos ganhar A dela Agora Vamos lá Diminuir A moral Dela Ela ficou mais forte Porque o amigo faleceu Mas ela vai perder Não adianta Aê Matamos ela Vitória Mano Eu acho que finalmente morreu Né Ela não tem nada de valor Essa mulher aqui Ela é rival De Liu Ela não dá Ah vai embora Filha Liberta Beleza Como vento Não satisfeito Em vencer a batalha Nosso general Arma uma emboscada Contra as tropas inimigas Reduzindo ainda mais O número de combatentes Que poderiam ficar Contra nós Maluco O O Uzuzeli É um cara sanguinário Tá bom Vamos avançar Pelo território Inimigo aqui Por baixo Aqui É Eu tenho que dar upgrade Em algo de ordem pública Desse lado Eu tinha dito Que eu faria isso Ah Governo Aqui vai dar menos ordem pública Olha que sacanagem Reposição Terras Não sei o que Agrícola Trabalho Puxa vida Cara Puta merda Eu queria Tá Eu vou Renda de todas as fontes Vai Vamos Vamos botar renda Nessa região Se não dá pra melhorar A ordem pública Melhora a renda Aqui Eu vou melhorar A ordem pública Com instalagem Aqui Sobrou grana Não sobrou Aqui Eu consigo atacar E acabar Com esses caras Aqui Cadê o maluco Que tá sozinho Aqui com os arqueiros De fogo Tá sem dinheiro Também Ficou sem grana Tá bom Próximo turno Eu vou tomar Essa região Aqui Vai ser nossa Aquela Aquela ali em cima Também Vai ter um velho Pra gente enfrentar Aqui Um idoso Aqui Idoso é covarde Provavelmente A gente vai ter dificuldade Contra ele Vamos tomar Esse último lugar Aqui galera Tá falando que a vitória É acirrada Mas vocês sabem Que não é Então vambora Galera É o seguinte Eu acabei de descobrir Uma parada Que eu não sabia Eu tenho Guerrilla deploy Olha isso aqui Olha isso aqui Cara Eu não sabia Que eu tinha Essa habilidade Aqui De dar deploy Com Com as unidades Lá na frente Isso é coisa De Isso é coisa De De safado Mesmo De bárbaro De quem Não tem Honra Vambora Vambora Os trens Aqui juntos E aqui atrás A gente vai demorar Alcançar Mas a gente Consegue Tretar Vamos lá Vamos atropelar Vamos lá Vem todo mundo Pra cá Vai pra cima Ô idiota O cara não foi Velho Eu fiz cagada Já fiz cagada Aqui mano Tem nem o que fazer Vambora Vambora Vamos lá Vamos chargear Vamos chargear Charge Bramido Não se esqueçam De usar o Bramido Tá todo mundo fugindo Da gente Não é que o charge inimigo É forte mano O charge inimigo Empurrou a gente Pra baixo Ó o exército Chegando aqui Brava gente Brasileira Quer dizer Chinesa Onde vai Temo chinês Empurra pra cá Elefantada Atropelo Eu nunca queria Ser nascido Nessa época Da humanidade Imagina lutar Contra um elefante Cara Pulverizar Pum Maluco E ataque foda Do elefante Aqui O meu aliado Tá muito louco Lutando contra Os caras Vamos ir tudo No general inimigo Aqui Não tem nem O que pensar Vamos atacar Esse cara aqui Elefantinho Você pega Esse maluco Aqui Beleza Acabou Ataca Aquele cara Ali agora Esse cara Que vai fazer Um estrago Nesse inimigo Aqui Esses caras São muito Fraquinhos Toma Forretada Na cara Derrotamos Nossa Cadê o general Inimigo Caiu no chão Ah tá aqui Tá morrendo Dele Bramido Nesse maluco Pra ele ir embora Cara Cara o maluco Não vai embora Olha isso Agora ele vai morrer Agora ele não consegue Fazer nada Ele vai morrer Ele vai morrer agora Tá morrendo Tá morrendo Vou acelerar Vou acelerar Até ele morrer Morreu GG É nosso Finalizar É nosso Não vou confederar Não vou confederar E vou ocupar Eu não quero mais Generais pra mim não Apesar de que esse cara É forte Implacável O que significa Implacável Personagem lendário Olha só Tá Eu vou confederar Com ele Eu vou confederar Porque ele é lendário GG mano O que a gente ganhou Aqui Renda de indústria Maravilha É isso É isso Todo mundo Pôr de nível Caramba Que foda Que foi esse episódio Galera Passou rápido Né Sinceramente Esse cara Esse cara vai entrar Aqui no nosso clã Vai fazer parte Da nossa corte Vai entrar Na nossa casa Vai comer Da nossa comida De nossas mulheres Eu vou Encerrar o vídeo E tá tudo Numa nice Conseguimos Ordem pública Chegamos Onde queríamos E Agora Império Han O Império Han Vai cair Falta unificar Algumas outras tribos Tá vendo Fidelidade obtida 14 de 19 O Shamok Acho que a gente vai ter que lutar Contra esses rebeldes Aqui E derrotar o Mulu Eu não queria Mulu Me desculpa Mulu Eu não queria ter que derrotar você Me desculpa Mas Vamos ter que fazer isso Vamos ter que acabar com o Mulu O Vutugo Vai ser aqui Mais 2 14 15 Quando a gente unificar com o Shamok A gente vai ganhar mais Terras né E aí a gente unifica todas as tribos É isso Tchau galera Obrigado